Meus queridos, a parte do Senhor Jesus Amém Chegaram ali meus sobrinhos, né? Renan, Lucas Que eram certamente da igreja É, irmãos, agora vai ficar difícil falar alguma coisa, né? Agora fica muito difícil A gente conseguir falar alguma coisa Mas eu Ontem Eu recebi Muitas mensagens, né? De muitos irmãos E Parabenizando Falando tanta coisa bonita, né? E eu estive conversando com Deus em oração E falando a verdade, né, irmãos? A gente Principalmente quem entregou a vida a Cristo E tem a responsabilidade de estar falando, né? Ao público A gente tem que ter um compromisso com a verdade Obrigado A gente tem que ter um compromisso com a verdade Abrindo aqui um parênteses de 30 segundos Eu dizia hoje na escola bíblica dominical A gente tem que ter um parênteses de 30 segundos Que muita gente flerta com o pecado Através de mentirinhas Porque eles acham que não tem peso Mentirinhazinha aqui, uma mentirinhazinha ali E leva essas coisas na brincadeira Mas eu dizia que de todas as coisas Aquilo que é de paternidade maligna É a mentira A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira Logo, todas as vezes que alguém mente Está emprestando a sua boca para uma língua Leve muito a sério essa questão Da mentirinha Da brincadeirinha Brincar de mentir Não brinca Porque a porta de acesso Para que o inimigo das nossas almas Entre na nossa vida E atue na nossa vida É o pecado Não tem outra porta Se você se mantiver em comunhão com Deus O inferno pode se multiplicar por 3, por 10 Ele pode mandar quantos demônios ele quiser Porque você vai se manter em comunhão com Deus Porque você vive em verdade Salto de número 15, né? O salmista faz a pergunta Senhor, quem habitará no teu santo monte? Em outras palavras Quem é que vai ver no céu contínuo? E o verso segundo Diz aquele que fala a verdade Segundo o seu coração Aquele que anda em sinceridade E fala a verdade Então aqui, voltando para o que eu estava dizendo Em poucos minutos, irmãos Reconheço que passou um pouco em dor Eu dizia para Deus Que não consigo ver em mim Aquilo que as pessoas dizem Primeiro porque Eu reconheço A obra redentora de Jesus Cristo Reconheço que Vivi segundo o meu coração Segundo o curso deste mundo Quando fui alcançado Quando fui alcançado pela graça de Deus Já estava com 22 anos de idade Caminhando para 23 anos de idade Então eu estou aqui pela misericórdia do Senhor Não esperava nunca na minha vida Desejei, planejei Nem me empenhei Para estar nessa posição que estou hoje Mas Deus me trouxe até aqui Deus tem me trazido até aqui E durante esses dias de enfermidade Não vou replicar as palavras Que a Amanda falou aqui Esses dias de enfermidade Foi de todas as ocasiões A mais difícil Da hora que eu já passei A situação difícil Eu já estive Diante da morte Várias vezes No trabalho Em situações De perigo No meu trabalho Questão de saúde Mas desta vez Realmente eu achei Que Deus Ele iria Encerrar meu tempo E eu orei ao Senhor Com muita tranquilidade No meu coração Não por méritos Não por méritos Porque Ninguém tem mérito Em Cristo É tudo dele Por ele Para ele Ovar os seus mãos do Senhor Mas eu com muita tranquilidade Eu disse para Deus Senhor, não dá para sair dessa Eu vou partir Me perdoa Tenha misericórdia de mim Não deixa que a minha alma pereça Segura todas as minhas mãos E me achou E fiquei conversando com Deus Perguntando a Ele Como é que era Essa situação de morrer Como é que era a passagem Como é que era esse negócio Ouvi alguns testemunhos Mas Estava chegando a minha vez Aquele momento Eu ia viver Essa experiência Mas irmão Uma tranquilidade Que só o Espírito Santo Pode dar Mais ninguém Em nenhum momento Eu me apavorei Em nenhum momento Eu fiquei nervoso Em nenhum momento Eu me raiveci Nada disso Mas a paz Até a lição de hoje Da escola bíblica Que Satanás Ele nunca vai tocar Minha alma Porque aquele que habita em mim É maior do que Ele Isso pelos méritos de Cristo Conquistado na cruz Então Então Dizendo para você Que vale a pena Vale a pena servir a Deus Vale a pena ter comunhão Com Deus É muito gratificante Você Aqui na terra Falho Fraco Pecador Imperfeito E você Pode dizer assim Meu Deus Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Porque só esse nome Tem autoridade Nem Em outro nome Tá escrito lá em Mateus Capítulo 28 Verso 18 Jesus mesmo Falou É me dado Todo o poder No céu E na terra Não perca seu tempo Citando outros nomes Porque Deus Não vai te ouvir Deus só vai te ouvir No nome de Jesus Porque foi Ele Jesus Cristo Que entregou a sua vida Na cruz E que venceu a morte Eu dizia Começando com a Vanessa Eu estaria em Vanessa Né Numa das aulas Numa das coisas Mais impressionantes Pra mim No momento Da crucificação Jesus no centro Um ladrão A direita Outro à esquerda E A morte Se aproximar E retirar as vidas Daqueles ladrões Porque eles eram pecadores Mas a morte Não tinham autoridade Sobre a vida de Jesus Diferentemente dos ladrões Jesus teve que dizer Pai Nas tuas mãos Eu entrego O meu espírito Sabe porquê isso? Porque Jesus Não praticou o pecado E a morte É salário Para aquele Que pratica o pecado Jesus teve que se entregar E naquele momento Que Ele estava ali Em grande sofrimento Ele pensava em mim Pensava em você Ele via um culto Como esse Em que tantas pessoas Se renderam a Ele E reconhecem a Ele Como Senhor e Salvador A Bíblia diz que Ele Iria ver o fruto Do seu trabalho E iria se alegrar Eu creio que O Senhor está alegre Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Por causa das muitas vidas Que se renderam a Ele A palavra do Senhor Diz que há um só mediador E intercessor Entre Deus E o homem Jesus Cristo O homem Eu vou te explicar Em pouquíssimas palavras E já vou encerrar O Santo dos Santos É um lugar Que quando era tipificado Simbolizado Representado Através do tabernáculo Durante a preliminação De Israel no deserto Ou Depois durante O período da vigência Dos templos Que o templo que o Salomão construiu Que foi destruído Quando da Deportação para a Babilônia E depois Quando foi reconstruído No período do rei Jeroboão Havia um lugar Que era fechado Com uma cortina Muito grossa Era tão grossa Que nos tempos do tabernáculo Ela era puxada Por carro de bois Muito pesada Muito espessa Feita de pernas De animais Para dentro Dessa cortina Ninguém podia entrar Somente O sumo sacerdote Que cumprindo A sua escala Entrava uma vez Por ano Para apresentar Sacrifícios Pelos pecados Próprios E pelos pecados Da nação Isso era Um tipo de Cristo É uma matéria bíblica Chamada tipologia Quando Jesus Cristo Ele se entregou Com mim Com você Na cruz Ele era ao mesmo tempo O sumo sacerdote E a oferta Ao mesmo tempo E aí Quando termina O sacrifício Louvado seja O nome do Senhor E ele entra Nos céus De volta Ressuscitado Glorificado A Bíblia diz Que se cumpre Parte da profecia De Daniel Capítulo 9 Ele unge O santo dos santos Ele entra No lugar santíssimo Ele entra Como sumo sacerdote Sendo ele mesmo A oferta perfeita Aí no livro de Hebreus Vai dizer assim Que nós Devemos ter a ousadia Para entrar Nos santos dos santos Pelo sangue De Jesus Cristo Não é mais O sangue De um animal É o sangue De Jesus Cristo Então quando você Aqui na terra Ajoelha E você diz assim Meu Deus Meu Pai Em nome do teu Filho Jesus Cristo Eu me apresento A ti A porta do céu Se abre E você pode falar Jesus te dá O direito De falar Porque quando ele Ora pra você Ele não vê você Antes de ver você Ele vê Jesus Na sua frente Com seus braços Abertos O sacrifício Perfeito E aí Ele não te rejeita Qualquer outro nome Que você mencionar Você não vai chegar Adiante dele Mas se você Disser o nome De Jesus Cristo Louvado seja O nome do Senhor Os ouvidos de Deus Estarão atentos A tua oração Isso é um privilégio Muito grande Um privilégio Que nos reconcetido Pela fé Não por capacidade humana Não por mérito Porque Preciso deixar claro Que Não existe Nada Que o ser humano Possa fazer Para conquistar A salvação Da sua alma Absolutamente Nada Nós dependemos 100% Daquele sacrifício Que foi feito Lá na cruz Louvado seja O nome do Senhor E aprove a Deus Aqui eu termino Aprove a Deus Nos convidar Para participar Dessa tão grande Salvação Por isso A palavra de Deus Nos diz Quem crê nele Não é condenado Mas quem não crê Já está condenado Porquanto não crê No nome Do unigênito Filho de Deus E a condenação É esta Que a luz Veia ao mundo Porém os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Eu abracei Essa salvação No ano de 1983 Entreguei minha vida A Jesus Estou aprendendo Desde então A renunciar A minha própria vontade Para fazer a vontade De Deus Deus sabe Que apesar Das minhas Muitas Fraquezas Ele sabe Que pode contar Comigo Se ele me der Uma hora Eu vou obedecer Se ele apontar Numa direção Eu vou seguir Nessa direção Eu não vivo mais Para satisfazer A minha vontade O meu querer Eu vivo Para fazer a vontade De Deus Aleluia Se de alguma forma Se de alguma forma Eu puder ser útil Servindo Se eu puder ser útil Transmitindo uma palavra Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Porque eu só sei viver Para servir a Deus Eu não sei viver Para mais nada Só sei viver Para satisfazer A vontade Muito obrigado Departamento De fãs de juvenil Muito obrigado Adolescente Jovem Muito obrigado Assime Muito obrigado Departamento Do culto em inglês Pessoal da mídia Muito obrigado Obreiros Muito obrigado Perceba A pessoa do Pastor Isaías O Pato Serdeu Muito obrigado Os músicos Foram que representassem Pelo início Eu não tenho como Retribuir a vocês Não tenho condições Retribuir a vocês Por tudo que vocês Fizeram Fazem Fiquei quatro meses Sem vir a igreja Quatro meses Sem botar nos pés Aqui E vocês orando Pela minha vida Orando pela Wanda Os obreiros aqui Cuidando Dos trabalhos Louvado seja Deus Nosso contato Era sempre Por telefone Wanderlei Foi um dos que Eu mais perturbei Aí no telefone É E eu quando quero Falar com uma pessoa Eu não falo com ele Eu falo com a esposa Eu falo com o vizinho Eu vou catando Até conseguir E Wanderlei Sofreu Nesse período Porque Sempre tentando Fazer um contato Sempre preocupado Em como estava O andamento Dos trabalhos Aqui Assistindo O culto em casa Pelas lives Pelas Vamos servir A igreja Antes de ficar Doente Eu tenho certeza Que foi Deus do céu E as orações De vocês Que me trouxeram De volta Então contem comigo Naquilo que eu puder Nunca pense que Ah, eu estou Chateando Ah, eu estou Ocupando Ah, eu estou Cansando Não Aí, o pessoal Que me conhece Da juventude Júlio Márcia Vânia Que me conhece Desde quando eu era novinho Quantas noites Eu passei Coronado Quantas sextas-feiras Eu saia De Niterói Lá do meu ambiente De trabalho Saia de lá Meio dia Já de mochila Nas costas De sunga Já saia assim Sabe quando eu ia dormir? Na segunda-feira De noite Porque era praia De noite samba Domingo sábado De manhã praia Sábado de noite Baile Domingo de manhã Praia Domingo de noite Baile Segunda-feira Eu ficava dormindo em pé Lá no trabalho Então eu não vou me negar A sair daqui Uma hora a mais Duas horas a mais Não vou me negar De jeito nenhum De jeito nenhum Isso aí não é sacrifício nenhum Isso é honra Isso é honra Que Deus tem me dado Se alguma Fraqueza física Né Hoje Estar no meu corpo Foi em decorrência Daquele tempo Em decorrência Da minha profissão Dos trabalhos Que eu desenvolvi Lesão nos veículos Né Hipertensão Pra poder não dar Mal testemunho Das agressões morais Que eu recebi E eu não quis revidar Se eu revidasse Eu ia estragar tudo Como é que eu ia pregar O Evangelho Se eu desse Uma pancada Num sujeito daquele Como é que eu ia viver O Evangelho Não ia dar pra ver O Evangelho Então meu corpo Hoje É debilitado Em função dessas coisas Mas não por atender Alguém na igreja Por levar alguém No hospital Por sentar pra conversar Não é um prazer Uma satisfação Muito grande Pra ele Tá bom meus amados Deus abençoe Obrigado minha família Por estar aqui Não tenho palavras Essa turma aí Gente Se eu ficar falando Dessa turma aí Eu vi na madrugada Aqui Não tenho palavras Pra agradecer O fato de vocês estarem aqui De vocês Serem minha família Serem meus amigos Principais Estarem junto comigo Em muitas situações Meu Deus Não dá pra falar Muita coisa Muito obrigado a igreja Estar aqui Em Bate Pequena Pela confiança De me receber De me ouvir De ouvir uma palavra De ouvir um conselho De sentar pra aprender conosco Eu também aprendo com vocês Muito obrigado E por fim Antes de agradecer A Deus Agradecer essa moça aqui Vem cá Se meu pai Estivesse aqui Júlio vai se lembrar Meu pai Dizia assim A Vanda Não é a Maria Não Mas é cheia de graça Meu pai Tinha decidido Essas coisas Está aqui Irmãos Você que está aí Namorando Vai se casar Estou vendo ali Minha neta Louvado seja Deus A neta Vou falar assim Para não falar o nome dela Aqui agora Eu vou falar assim A minha neta Que já está na universidade Pronto Aí é mistério Entre a gente Estou vendo ela aí Louvado seja Deus Você que ainda Está paquerando Seja inteligente Você que é rapaz Se liga aí Matheus Estou falando contigo Também é rapaz A pessoa que ia escapar Mas não tem como Ó Procura uma pessoa assim Inteligente Ajudadora Bonita Dá uma voltinha Dá uma voltinha É porque ela não gosta De fazer essas coisas Aí mano Ela não gosta de fazer isso Não Oh meu Deus E isso aqui irmãos Eu sempre testemunho Tá bom Já fechou Já apagaram as luzes Tá Apagaram as luzes Eu sempre dou Deu esse testemunho Irmãos Porque Para muita gente O que está sendo transmitido O pessoal deve estar em casa Até pensando Meu Deus Que curto engraçado Esse pessoal Mas irmãos Essa vida aqui É a vida que a gente vive mesmo Tá A gente não é um casal Aqui na igreja E outro casal em casa não A nossa vida é isso aqui Né Nossa vida é isso aqui Ela encarna em mim A encarna nela Né Ela mexe comigo Eu mexo com ela Outras coisas eu não vou falar Porque ela diz Que tem que me falar Algumas coisas ainda hoje Né Marcelo Eu vou estragar o negócio Né Entendeu Eu esperar para escutar Né Né Não sei o que ela tem Que me dizer Enfim Nós vivemos essa vida Essa vida abençoada Essa vida de Carinho Essa vida de Como é que ela fala Essa vida de Cumplicidade Né É uma vida que Deus tem Abençoado Deus tem abençoado A gente Deus tem dado Essa benção E com essa benção Que Deus Nós temos recebido Do Senhor Nós tivemos Quatro filhos Que são benção Nas nossas vidas Que não tem palavras Bonitos né Caramba Minhas filhas são bonitas E com eles Irmãos As noras E o genro Meu Deus do céu Eu acho que Se Deus conseguisse Estragar alguma coisa Que Deus não estraga nada Né Deus não conseguiria Fazer melhor Né Se as meninas São filhas O alo ser um filho Para nós De verdade De verdade Nesse período aí Da Da Enfermidade Então A minha casa Virou um hospital Eles limpavam A casa Duas vezes por dia Cuidavam Da minha comida Vinha coberta Com aquele negócio De filme de PVC Né Vinha filme coberta Com filme de PVC Era um Tradar tremendo Aspirando o quarto Passando pano Aquela coisa toda Parecia um lorde Dentro do meu quarto Não aguentava mais Ficar lá Né Mas como diz O meu outro irmão Vai aguentando E eu fui ficando Lá no quarto Né E nós estamos aqui Estamos aqui Exaltando a Deus Agradecidos a Deus Estamos aqui Perplexos Com essa Ação de Deus Na nossa vida Tá bom Meus amados Vamos terminar Ou tem alguma coisa ainda A oração Né Vamos ficar em pé Então Vocês estão cansados De ficar sentados Né Lá no quarto E eu fui ficando Obrigado.